Bom dia amigo, tá de quanto mestre? 5 reais, olha que maravilha, aí os pacotinhos assim de acerola? 3 reais, e esse aqui é o que? É, viripapo, 10. Muito bem, é dele né? E aí mestre, beleza? E essas pinhas bonitas, tá de quanto? Que maravilha, aí essas maçãs? Essas maçãs é 1,50, 3%, muito bem, tô divulgando aqui, convidando a galera que vem pra cá, todo sábado, comprar uma fruta de boa qualidade, qual é o nome do amigo? Seu nome? Romilton, a banca aqui também pode se dar esse nome, banca do Romilton? Pode, pode. Pronto, então galerinha, vem pra cá comprar fruta aqui, é o nosso inscrito do canal, o nosso amigo Romilton, não é isso aí? É verdade. Valeu amigão, valeu, daqui pra de noite eu coloco lá pra nós assistir, viu? Valeu, esse aí né? Valeu. Então olha, aqui tem banana de boa quantidade, olha o mamão. E aí mora, beleza? E esse mamão tá de quanto? O mamão tá 5 reais o quilo. 5 reais o quilo? É, tem época que tá mais em conta, tem época que tá mais... É 12, banana tá 5. Muito bem, valeu. Aqui não vai vender nada essa banana, é tudo original. Tudo original, não é? É tudo cheio da paia. Pronto, estamos convidando a galera que vem pra cá, valeu. Valeu, galera pra cá. Valeu. E aí amigão, beleza? Beleza. E esses relógios bonitos, o cara pagaram aí quanto num desse? Vai defender, né? É. Por exemplo, esse daqui que eu achei ele muito bonito, tá de quanto? Esse é um xampo, tá de 150 reais. 150, olha. Ele é um segundo a mão, mas é bem dovinho. É uma réplica bem boa, como se diz, né? Não, ele é um original mesmo. É um original. Só que ele é o segunda mão. Sim. Mas é bem dovinho. Aí o amigo comercializa aqui todo sábado. É. Aí aqui tem o Atlantis, que fica de 135. Isso aí. Primeira linha da Atlantis. Tem o Tecnet, que fica de 50. E varia de preço. Pronto. Até 25 reais. Ó, é. Os caras que vêm com pouco dinheiro já saem com relógio bom também, né? Já saem. Tá bom, amigo. Então, convidando a galera que vem pra cá, pra sua boca aqui, comprar um relógio de boa qualitado. Valeu. Bom dia, amigo. Beleza? Tá de quanto essas batatas bonitas? 2,50 aí a batata. 2,50. Olha que leite. É a 5. 5 reais. Que maravilha. Convidando a galera que vem pra cá comprar o senhor todo sábado. Valeu, amigo. Na hora. E aí, moral, beleza? E essas bananas bonitas, tá de quanto? Tá de 2,00. Ah, 2,00. Eu entendi ideia. E despira. Aí tem uma... Que é, né? Aí um monte por 5,00. Que maravilha. Olha. É, vai levar um monte assim, amor. Bom, obrigado. Boa venda. A banana tá barata, né, amor? 2,00, galerinha. E você encontra aqui a partir de 2,00 a dúzia da banana. Isso é muito bom. Você, quando quiser vir comprar, banana, não precisa nem tanto ir para as feiras, tipo, mais distante. Aqui mesmo em Itacoarana, você encontra banana boa e barata. Opa, tudo bom? Tudo. Tá pesado, não, amor? Mas dá para ir? Então vamos que vamos, galerinha. Feira de Itacoarana. E aí, moral, tá de quanto essas bananas? 2,00, por 5.00. Que maravilha. Então convidando a galera que vem para cá, todo sábado, viu? Valeu. E aí, boy, beleza? Tudo bom? Bom dia. Aí aqui, meus amigos, vocês encontram coisas espetaculares. Caso vocês queiram comprar, biscoito, banana, melancia, manga, caju. Só não vem pitomba aqui nessa feira. Quer ter pituba? Pituba, deve ter pituba. Mas pituba não é chenhão. E aí, amigo? O povo é bom demais, viu? E aí, moral, beleza? Dá de quanto quilo dos biscoitos? Vende 10, 11, 12, 13. Então, a partir de 10 reais, a pessoa já compra um baita de um quilão de biscoitos, né? Isso aí. Para comer com toda a família. Valeu, amigão. E ali você vê ali que é a Prefeitura Municipal de Itacoarana. Tem muita coisa aqui interessante. Deixa eu filmar aqui o do rapaz. Bom dia, galera. Beleza? Tá de quanto, mestre? Qual cada dessa é? Tá de quanto é uma dessa? É. Um só é dois. Um só é dois. E aquele outro menor? Um real. Um real, não é? Que coisa... Beleza. Estamos divulgando aqui e convidando a galera, quando quiser um docinho, vem pra cá comprar aqui vocês. Viu? Valeu. Vamos até ali, amor, que ali já é a parte onde vende as roupas. Aqui é onde tem as asilhas. Melhor, um monte de bacia, galera. Você quiser comprar... Pra que comprar Tapu S aqui com menos de 10 reais? Você compra uma dessa aqui e dá pra colocar o alimento. Eu acho assim, o que vale é o que vai dentro da vasilha, né? É, mas não vai pelo gosto de cada um, né? E aí, amor, essa jaca bonita é tua? É, irmão do senhor, ela saiu. Saiu, mas quanto será uma jaca não dessa, hein? 20 reais, né? Mais? Mas... Eu vou embora, eu for quase 15, tá de 10, tia. Beleza. Ai, tu vende o que aqui? E aí, quanto é um carregador desse, celular? Esse é de 20. 20 reais. E esse é turbo, né? Parece que é do ponto, né? É do turbo, esse que a gente tem. E esse despertador é de quanto? De 10 reais. 10 reais. Tu vende até meia pra cima, né? Falar a verdade... É, só que a maioria do pessoal compra mais pra trabalhar. Pra trabalhar, né? Aí, no caso, é de quatro, um meião desse. Certo. E aí, esses outros vai variando. Aí, aí, amigo. Só consumir três por dez. Três quadras de meio por dez reais. Uma marada quiser até uma lanterna dessa, de LED. Isso é de 30 reais. 30 reais. O amigo vende até controle, né? Sim. Olha. Só que é a feira de Itacoarana e convidando a galera quando quiser a mercadoria de boa qualidade. E qual é o nome do amigo? Procure o amigo. Chefe. Aqui na tradicional feira de Itacoarana. Valeu, amigão? Na hora. Valeu. Tá lá, valeu. E pra cima tem mais a galera. Tem, né? Pronto, vou filmar lá. Valeu. Bom dia, moça. Tudo bem? Tá gostando da feira? É isso aí. É, ó, mãe. Beleza. E oi? Tem promoção hoje? Rapaz. Tem. Esses calção bonitos aqui, tá de quanto? De quanto? De 12 reais. Ó, é pra quem gosta de correr. Dá uma maravilha. Tão convidando a galera quando quiser uma roupa de boa qualidade, vem pra cá. Vem, amigão, na hora. Vai que eu tô rindo, vai? Tudo bem? Vai. Vai. Tem promoção velada pra todo mundo. Isso, é. Oi, Henrique. Até mais. Beleza, boy. E essas fumadas, tá de quanto? Cinco reais aí. Cinco reais aí. Cinco reais. Dois, cinco, me dou aí. Tomada de massagem boa, né? Pra tudo. E se eu quero tesoura, paga o quanto? Doze reais o quinto. Muito bem. Marcializa aqui. Todo sábado. Todo sábado. Valeu, amigão. Na hora. Puxa uma coisa, eu achei bom. Todo mundo que me conhece. Tombeiro disse que me viu. E Caruaru já disse que me viu. Já me viu. E quem não deve, não tem mais de aparecer, não, né? Exatamente, é. E a propaganda é de graça, né? E depois. Pois é bom, amigão. Valeu, viu? Valeu. Boas vendas. Aqui tem muitas roupas bacanas para vender. Você, quando quiser vir aqui à feira de Itacoarana, comprar uma roupa para você e toda a sua família, vem pra cá, porque aqui você encontra. E aí, Marcializa? E essas galinhas, tá vendendo de quanto? De trinta reais. De trinta reais. E lá na feira, o senhor foi lá pra feira? Após eu saio de lá, vou tá a boa feira. Tem que vir mais cedo, né? Não, eu vi cedo. Sim. Só que a feira, talvez... A galera tá meio sem dinheiro, né? Mas vai melhorar, né? Que foi em Deus, né? Não, frango não. Eu tenho sete de quinze reais. Sete de quinze, né? Agora não que a gente tá mais gravando, mas a gente convida quem... Quem tiver assistindo o vídeo, depois procura o senhor pra comprar uma galinha de boa qualidade, viu? Tá gravando aí, né? É, viu? Pra mostrar o mundo inteiro pra gente ficar famoso e vir cada vez mais pessoas aqui pra feira, viu? Valeu, amigão. Na hora. Tudo bem? Valeu. E aqui já é o fim da feira, galerinha. Espero que vocês tenham gostado a arte da espécie. A arte da espécie. Opa, é. Fica aí, amor, pra nós finalizar. Aí, meus amigos. Vamos já finalizar a feira por aqui. O vídeo da feira. E convidando a todos vocês que quando quiser uma mercadoria de boa qualidade, vocês vêm pra cá. E aí, beleza? Valeu, boa. Vamos passar por aqui, meus amigos. E ali a gente vamos finalizar esse vídeo. Lembrando que estamos aqui na praça de Itacoarana, estado Alagoas. Essa daqui, pela imagem da estátua que tá ali, deve ser o quê? Praça Padre Cícero, aqui em Itacoarana. Então vamos pra casa, galera. Vamos finalizar por aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Diga oi, amor. Oi, meu povo. Falou, galera. Um grande abraço. Até os próximos vídeos. Valeu.